Então a gente está aqui com o Alex Moreira, ele é editor do blog Somos Mais Indie Que Você e ele vai falar um pouco sobre como tudo começou. Na verdade começou de uma forma bem informal. Eu sempre gostei muito de música, sempre tive um gosto que eu achava um pouco peculiar, não tinha com quem eu me identificasse e resolvi disseminar o meu gosto porque eu percebo que eu não conheço muitas pessoas que conhecem algumas coisas que eu achava bacana. Você fala que não teve muita pretensão de fazer o blog, mas o título do blog é super pretencioso. Você já encontrou alguém mais indie que você nessa forma? Ah, várias. Na verdade tem muita gente que me dá dicas de são, eu vejo na internet. Aliás, o meu blog é sustentado à base de outros blogs. Como é que é essa troca entre quem fez originalmente, de onde você copiou, quem copiou de você? Uma cópia da cópia constantemente, tanto da música como da... Eu acho bacana essa questão da reprodução. Eu pelo menos procuro, quando eu vou copiar um link, um post, enfim, de alguém, eu procuro ler e ver se aquilo bate com o que eu penso. Então o que eu posto, na verdade, tem muito a ver com o que eu realmente achei da música. Se você tivesse que comprar estantes para acomodar todos os discos que você já ouviu desde que você começou a acessar a internet, quantos metros a prateleira deveria ter, mais ou menos? Ah, não sei. Posso falar em discos? Fala em discos. Não sei, acho que uns... Não sei, uns 3 mil, 3 a 5. Eu ouço muita coisa. Às vezes eu ouço uma coisa para na metade porque eu não gostei. Você tem alguma estratégia de divulgação do teu blog para outras pessoas? Não, acho que por isso até que ele não dá muito certo, sabia? O que dá errado nele? É isso. Qual o desafio que ele tem? Eu acho que é esse, é a questão da divulgação.